Foi lindo, maravilhoso. Guerra nós vamos falar agora, né? Porque os confrontos contra o Cobreloa foram... Foram, também foram. Foram muito diferentes. O que mais te marcou, efetivamente, na final contra o Cobreloa? É, foi os pontos que a gente tirou aqui no Super 6 aqui. O cara com uma pedra na mão. Ele me marcou muito mesmo. Caramba, o cara veio pra me pegar. É lá do sul, é lá do sul. Não, ele veio com a pedra. Eu passei por ele, né? Ele veio aqui assim e jogou aqui a pedra aqui. O cara veio, arrasbou. Vê se eu percebi. Aí foi aí que eu... Foi aí que ele jogou a pedra. Verdade. Não sou se possível. Que era Raul no gol, né? Raul, Leandro... A gente percebeu que jogava todo mundo junto, né? Ficava todo mundo ali um perto do outro. A Jylo Andrade, Tita, Zico e... Ficava todo mundo. A Jylo Andrade kakao. A Jylo Andrade. já estava com aquele ferido, o Lico, a gente via o olho dele, não dava pra jogar, o Carpegiani botou o Ney Dias, na lateral direita, né, e botou o Leandro de meio de campo, pro jogo pra eles manter o Lidl, aí foi decidir manter o Lidl, esse terceiro jogo, campo neutro, né, foi no Uruguai, foi no Uruguai, centenário de manter o Lidl. É, foi que aio toquei pontes lá, Lidl tocou pro Zio, pro Zio, pro Zio, pro Zio, essa foi a jogada de futsal. Essa foi a jogada de futsal. E o André apareceu dentro da área. Tita, tita pra Dílio, pra Dílio. Aí ele consegue passar pelos caras ali naquele espacinho ali, né, a bola não sai. Aí eu fui pra ponte esquerda. Fica o Faranuni, mas quase que ele consegue meter no laço do Zio. E aí, Pipe, quando o cara armou a barreira, já bateu. Aí surpreendeu o goleiro, armou a barreira, porque não bateu rapidinho o goleiro. E o juiz não vai voltar, né. Vai mandar voltar nunca, né. Como é que foi a chegada aqui no Brasil, né, como é que foi a torcida do Flamengo? Você não foi lá, mas aqui na chegada, na recepção, foi festa. Foi uma festa demais, foi muito bom. E eu lembro que nós também encontramos com o capitão Cláudio Coutinho no aeroporto, ele tava vindo dos Estados Unidos, né. E aí ele falou assim, ó, só falta você agora ser campeão mundial, porque o Coutinho, ele já, ele predestinou o que iria acontecer com o Flamengo. E aí ele falou, ó, se vocês querem ser reconhecidos daqui a 10, 20, 30 anos, vocês têm que ser campeão mundial, entendeu? Viajar pela Libertadores nessa época, por hoje, foi uma delícia. Muito obrigado pela presença, seu técnico. Olha, foi realmente um prazer, é muito grande. Espero que você tenha visto. E nada que agradecendo, proporcionou momentos muito alegres, da gente rever momentos felizes da nossa carreira. Obrigado. E eu já realizei meu sonho aqui, né, ó. Batendo um bolo aqui com o Pepe aqui, né. Batendo um bolo aqui com o Pepe aqui, né. E aí 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 Amém. 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 Amém.